Dooms Tarvianos, aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série no Hamlet, com o Wolfgang, episódio número 11. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Primeira coisa que eu irei fazer é zarpar daqui. Deixa eu ver, eu preciso de mais tocha. Eu preciso ficar com esse capacete, porque qualquer porradinha eu morro. Bem simples assim. Você vai ficar na frente mesmo, amigo? Ué, ele vai ficar na frente todas as vezes. Chega a ser engraçado. Vamos ver. De novo. E acabou. Que susto! Esquema da com o teclado. Não, não. Mas tem que pegar, né? Eu só tô indo pelo rumo. Ah, consegui sair. Só que eu vou ter que fazer uma coisa. Deixa eu ver. Ah tá, eu achei que eu ia perder mais vida. Eu tava com 12. Daí eu vi que caiu pra 11. Aí eu vi que começou a cair. Eu falei, eu acho que lascou. Porque não é possível uma coisa dessas. Eu basicamente não posso levar nenhuma porrada. Assim, quase nenhuma. Tem uma relíquia ali, eu já peguei. Não consigo ver. Tem uma relíquia, mas deixa pra lá. Eu tenho que ficar bem tranquilinho. Pra não morrer nesse momento. Hum, esse bichinho é bom. Pena que eu não posso fazer a receita que dá pra fazer com ele. Porque eu preciso de mel. Eu preciso de coisa pra experimentar a minha vida urgente. O que eu faço? Tá, cansei. Vou pegar essa bolinha. Esse aqui é o mod que eu estou. Eu não sei se é o Shoumbi, se é o Insight. É, cada DLC, cada jogo é diferente o mod. Pelo jeito, eu ainda tô perdendo vida. Tô com 9. Não estabilizou ainda. Deixa eu ver se tu pega umas coisas interessantes. Tá, agora estabilizou. Vocês estão vendo que essa árvore, ela é diferente. Por quê? Pode ter um tesouro embaixo dela. Só que, como eu não tenho a lupa, eu não vou conseguir saber o que tem. Ou eu deixo ali. Quando eu conseguir a lupa, a gente descobre. Mas o que eu preciso realmente agora é vida. Deixa eu só assar umas coisinhas. Eu peguei coisas aleatórias no chão. Realmente pra não morrer. Já que eu não tenho condição de lutar com ninguém no momento. Opa, 3 de vida. Tá, tá começando a melhorar a minha situação. Mas ainda não é bom. Isso aqui eu acho que dá um ponto de vida também. É um 3. Ah, perfeito. 43. Dá pro gasto. É lógico que vai cair porque não tá no máximo. Já nem sei o que eu faço. Matei. Caramba, desculpa aí. Bom, qual é o objetivo? Na verdade eu tô sem objetivo. Eu não sei realmente o que eu posso fazer, o que eu não posso. Porque eu tô sem vida e estou sem grana. E olha, tá difícil o negócio. Pelo menos eu tenho uma barrelzinha. O esquema é recuperar a vida. E pra isso eu preciso de moeda. Tá, eu acho que eu vou pegar um pouco de ferro. Porque eu preciso de ferro para poder pegar clippings. Pra poder ganhar dinheiro. Pra fazer cura. Aí eu tenho que pra segunda cidade. De matar uma... Umas bichinho lá que dropa madeira viva. A parte boa. Que vocês irão descobrir como conseguir madeira viva. Então essa é a parte boa. Tem um item que eu posso fazer. Só que não compensa. Que é o barbeador. Eu consigo pegar esses clippings com o barbeador. Só que vem só um. Ai, caramba. Se ele viesse até mim. Só que eu não sei aonde que ele tá indo. Onde que ele tá indo? Quem que ele quer bater? Eu não tenho moeda. Aí ele. Ele acha que eu não vi ele. Ele tem... Dezenta e cinquenta. Calma aí. Vou fazer uma coisa. Como eu não tenho moeda. Ele não tá nem aí pra mim. Eu quero matar ele. Assim que amanhecer. Eu vou tacar umas arbatanas nele. Sem dó e piedade. Três arbatanas eu mato ele. Se eu acertar, né? As três. Isso vai adiantar muito a minha vida. Calma. Beleza. Opa, peraí. Os arbatanas dá mais dano aqui. Eu acertei duas arbatanas. Matei ele. Ainda matei um pássaro. Eu acho que eu tô por fora. Mas foi bom eu estar por fora. Isso aqui tira cento e vinte e sete. Ah. Entendi. Eu sou o Ufgan. Tá explicado. Sabe? Às vezes a gente esquece que a gente é o Ufgan. Só que tem um probleminha. Onde é que vai dar esse tesouro? Vamos ver. Maravilha. E quando eu digo maravilha, eu não estou sendo sarcástico. Estou dizendo sim. Realmente foi maravilha. Então nesse esquema é agora pegar o presentinho ali. Vai vir uma carne seca dessa vez. Não. Da outra vez também veio, né? Eu realmente quero... Dinheiro. Ferro nem tanto. Eu não me lembro se esse guarda tá bravo comigo. Pelo jeito não. Esse aqui tá. Nossa, olha quanta. Por isso que eu tenho que acabar com essas flores daqui. Ah, guarda. Você vai me seguir até onde, guarda? Tá vendo que eu tô pegando semente pra sobreviver? Olha ali de novo. Não. Tem que acabar com essas flores. Não é possível uma coisa dessas. Tem que acabar com tudo. Essas flores spawnam muito esses bichinhos. Esses bichinhos viram joaninhas. Dá licença. Tá. Se eu conseguisse mais um ferro também, já daria muito bom pra mim. Eu precisaria de bastante ferro, mas... Tem aquele porém de brigar com o bicho. Eu não quero brigar com o bicho agora. E, rapaz, o que tá faltando pra mim? São flintes. São tanta coisa que... Chega a ser triste. Olha aqui. Ah, não. Mas é tarde, né? Já nasceram os bichos. Ferro. Mas eu preciso de flint. Borboleta. Olha lá em cima. Calma aí. Troca uma bolinha, hein? Quanto mais eu matar isso aqui, melhor. O bom que até aumenta a minha maldade. Mais bolinha. Se eu pegar elas com a redinha e eu matar... É 100% de chance. Porque eu vou acertar o hipopótamos. Mais um pouquinho e tá vindo Krampus. Tá, eu tô preparado pro Krampus. Mais ou menos. Vai resetar. Pronto. Tá vindo Krampus. Esse Krampus... Custou bastante, mas... Eu não queria ele também, mas... Não, ele vai... Não, ele vai... Não deu bolsa. É capaz mesmo que ele daria a bolsa. Bom, vamos pegar uma coisinha. Vou pegar aqui, essa aqui. Precisa de ferro. Depois aquele bichinho constrói de novo. Então, não tenha dó, não. Deixa eu ver se eu acho outra casinha nesse bicho. São dois bichos. Mosquitinhos, né? Então, eu consigo duas casinhas. Depois ele constrói, sem dó. Caraca, quanto bicho. Deixa eu pegar essa flor aqui. Tá. O arco... Nosso barco tá ali. Não, não. Quer ver ficar preso e morrer? Tá, quatro. Já deu, bicho. Já deu. Obrigado. Obrigado pela sua ajuda. Dá licença aí. Dá licença. Eu preciso de vida. Tá difícil pegar vida. Mas eu estou ficando bem. Estou pegando ferro. Estou ficando tranquilo. Cobra aquática. Sério. É a primeira vez que eu vi essa cobra nadar. Eu nem sei se... Se foi um bug ou se foi real. Isso que eu vi. Cobra aquática. Eu acho que foi um bug. Mas se alguém perguntasse um dia. Bruno, essa cobra, ela é nada? Ela é aquática? Olha. Pior que é, viu? Ah, está zoando. Eu nunca trouxe o Robin para cá. Ele está abanando as orelhas. Caraca. Esse é novo para mim. Ah, está chegando o bicho. Espera aí. Eu não queria matar ele, não, mas... Quase morri. Quase morri. Quase com a bossa era agora. Por que disso? Porque eu acertei o Robin. Eu... Meio que vacilei de novo. Eu estou pegando madeira. Porque eu quero fazer umas duas armaduras, pelo menos. Eu vacilei de não ter feito armadura. Isso custou quase a minha vida. E está difícil o negócio, viu? Cadê a pá? Por favor, uma carne seca. Alguma coisa aí. Carne seca. E olha, 30 e poucos. Valeu. Muito obrigado. Isso ajudou demais. Isso aqui... Dá um de vida. Isso aqui é bom para cura, então. Olha, está tudo funcionando bem. Pela verdade, é até estranho isso. Está funcionando bem essas coisas. A borboleta. Vou ficar matando um pouco de borboleta. E assim eu ganho vida. Só um pouquinho. Matar umas duas, três... A gente vaza. É o melhor local. Esse aqui eu nem vou tirar. Porque isso aqui vai ser muito útil quando eu precisar de borboletas. O próximo dia já é a outra estação. Está acontecendo bem rápido isso aqui. As estações do Hamlet são bem rápidas. Acontece muito rápido. Eu realmente queria que esse guarda não me visse. Eu queria pegar as graminhas dele. Com licença. Estou cansado de fazer a inadmissão com esses guardas. Calma. Deixa eu pegar minhas graminhas. Porque eu vou precisar de bastante grama para fazer armadura e capacete. Então daqui nós vamos comprar cura. E em seguida vamos para a segunda cidade. Vamos precisar passar a pegar bolinha. Eu acho que só. Oi, tudo bom Josi? Esse é o Pog Josi. Ele está aí faz muito tempo. Já não me recordo quando ele chegou, mas ele está aí. Tem bastante comida. Deixa eu colocar um desse. É um desperdício? É muito desperdício. Deixa eu ver se tem... Se tem berry. Tá, vai estragar, né? Acho que vai secar. Bom, maneira que não falta aqui. Eu preciso de berry. Comida no momento. Uma fogueira se precisar. Perfeito. Tenho quatro Nightmares. Eu preciso de um Nightmare. E para a comida? Deixa eu ver um desse. Uma carne de monstro. Não. Eu preciso de dois desse, né? Fechou. Isso aí aumenta bastante de fome. Poderia fazer um sopão também. Porque eu tenho duas carnes dessas. Ah, um sopão vai ajudar bastante. Então. Deixa eu assar isso aqui. Isso aqui eu ganhei. É. Vamos para a sanidade. Só que a sanidade não... Só que a minha sanidade não está tão ruim. O que está ruim mesmo é a minha vida. E fazer um sopão muito bom. Tá. Precisamos pegar mais madeira. E um pouquinho mais de palha. E deixa eu fazer um desse. E aproveito e pego uma graninha ali. E deixa eu ver também o que eu preciso para fazer uma lupa. Não é algo importante no momento, mas vai ajudar bastante. Ah, calma aí. Preciso do chapéu. 22%. Tá. Beleza. Sem problema. Cadê você? Para fazer lupa eu preciso do quê? Ferro, graveto e gema azul. Tá. Tranquilo. Vamos fazer grana então. Último dia de paz. Quem está vindo aí? Eu tive sorte porque o bandido não estava nem aí comigo. Eu estava com o zarabatana. Olha, eu fui quase o bandido do zarabatana hoje. Perfeito. Olha. Muita moeda agora, hein? E olha que eu vou pegar um pouquinho mais. Porque... Ah, comi uma. Essa moça fica se mexendo. Para se mexer, moço. Perfeito. Bom, pronto. Deixa eu fazer essa aqui. Esse daqui. Esse... Não, o que mais me deixou... A coisa mais incrível que aconteceu nesse vídeo hoje, para mim, de surpresa, foi esse bichinho bater as asas. Bater as... Não, melhor. Bater as orelhas enquanto estava flutuando na água. Eu nunca tinha visto isso. Foi a coisa mais incrível que eu vi. Ai, cara. Muito bom. Eu não sabia disso. Ou... Talvez eu sabia. Tinha esquecido. Porque faz tanto tempo que eu não jogo com esse jogo. Tomara que sobra bastante grana e eu consiga um chapéuzinho lá na segunda cidade. Isso aí vai ser bom também. Aqui é a moça das curas. Dá um desse. Dá um desse. Esse aqui é bom. Mais um desse. Ah, sempre que bug eu tenho que sair. Aí ela resolve colocar de volta. Tá, pode ser café. Café custa dois só. Nossa, só tem cogumelo agora. Eu acho que tá bom, viu? Eu vou comer isso aqui. Isso aqui aumenta 20. Come esse daqui. E eu acho que tá ok. Porque eu contrabalancio com esse daqui da sanidade. Já era. O Ufant tá, ó. Tinino. Eu só não vou lá matá-la agora porque eu estou com uma arma bem ruinzinha. Se eu tivesse uma melhorzinha, eu até ia lá. Bom, vamos lá então pra segunda cidade. Onde que é o caminho mesmo? Pra cá. Um. Sobe dois. Zigzag. Tranquilo. Simbora. Caraca. É zigzag, né? Vem pra cá. Como eu disse, a tesoura é muito melhor. Olha só. Um. Dois. Já era. Mais zigzag. Mais um pouquinho. A tesoura é muito mais fácil. E rápido. Vale muito a pena. Tá limpinho, hein? Tem que pegar aquele tesouro ali. Hum. Isso aqui vai ser bom. Bom. Já era. Tá bom. Tranquilo. Só um pouquinho mesmo. Eu tô com muita pressa. E o bom é que eu vou chegar ali. Bem à noite. Isso vai ser ótimo. Ixi. Calma aí. Cadê os bichinhos? Pra cá. Só que vai ter joaninha, né? Eu só preciso matar um desses bichos. Calma aí. Calma aí. Já escutei barulho de joaninha. Isso é péssimo. Sempre é péssimo barulho de joaninha. Nossa senhora. Deve ter trazido um negócio lá. Olha as batatas. Isso. Batatas. Venham comigo. Batatas. Quem sabe eles brigam entre si lá? Rapaz. Eu vou deixar eles brigarem entre si, hein? Quem sobrar o mato. Vou pegar a batata que estiver morrendo. Que ela tá morrendo. Rapaz. Cento e pouco. Cento e oitenta. É você. Vem. Maravilha. Olha. Eu não vou nem brigar com elas. É verdade. Eu posso chegar aqui na trairagem. Assina a trairagem e correr. Corre, 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 corre. O melhor esquema realmente é deixar os bichos matarem entre eles. Matei. Matei a Rob também. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu preciso de quanto desses? Era um. Mas eu preciso de dois. Beleza. É bem demorado pra ela atacar. Ah, tá fugindo. Agora que eu... A Kiss tá fugindo? Tem um Drake ali também. Cadê ela? Tá voltando. É tipo coelho. Ah, não, 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 não. Vinte. Trinta e sete. Tá, ela fugiu de mim. Aí complica um pouco. Eu preciso de duas. Peraí, tem uma madeira viva aqui? Vambora. Se eu não me engano, elas dropam duas, eu acho. Então não tem porquê eu ficar atrás. Pelos meus testes, eu acho que elas dropam duas. E eu tô no pior lugar. Acho que eu não posso usar isso daqui. E agora? Vamos andar devagarzinho, tentando chamar atenção, esperar amanhecer. Ir lá na cidade, ver se eu pego Nightmare. Pelo menos eu mostrei pra vocês aonde eu consegui madeira viva no jogo. E sim, tá marcado na casinha que elas respawnam. Tem um tempinho, é claro, mas elas respawnam. Chegamos na loja que eu queria. Nightmare, por favor. Se não tem um Nightmare. Mas tem isso aqui. Quanto custa isso? 20 oinks. Tô tentado a levar isso aqui. Vem cá. Sim, eu queria Nightmare Fuel. Mas como eu não vou conseguir pelo jeito. A gente segue com a vida. Bom, infelizmente eu não vou conseguir matar a rainha hoje. Eu nem vou tentar. Porque pelo jeito eu vou me atrapalhar muito com essa névoa. Então o esquema é fazer uma graninha aqui. E no próximo vídeo nós tentamos. Eu acho que com o que eu planejei pra essa série, eu acho que eu vou conseguir matar ela. Se eu não morrer pra ela, é claro. E matar o Puglesk também. Esse será o último boss. Aí se der tempo, eu vou no boss de ferro lá. Ele é muito mais difícil. Eu acho que eu não dou conta porque eu não treinei ainda. Essa seria uma morte digna na série né. Morrer tentando pelo menos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então pessoal, falou.